Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estou aqui hoje na Cava do Bosque. Aquela filmagem que eu fiz lá ontem no bosque ficou meio atrapalhada lá porque eu filmei como se eu estivesse filmando pra mim. Aí eu não tinha percebido os erros, né? Mas agora eu tô filmando sem aparecer. Então a filmagem vai ficar melhor. Lava do Bosque aqui em Ribeirão Preto, onde muita gente vem pra se exercitar, relaxar, vem pra fazer atividades físicas. Um tempo atrás tava até que me abandonado, mas agora parece que faz tempo que eu vim aqui. Tem uns movimentos aqui nas piscinas, que antes eu não tinha visto, mas é que eu tinha visto de tarde, né? Mas agora de manhã aqui tá bem movimentadinho. A gente fazendo os seus exercícios. Aqui é gostoso que também dá pra ver outros panoramas, né? Dá pra... Tem uma pista de atletismo aqui. Muitas árvores, né? Lugarzinho gostoso de frequentar também. Trazer as criançada aí pra correr, pra se divertir, pra curtir, né? E aqui é do ladinho do bosque, né? Então dá pra aproveitar até... Dá pra até aproveitar o dia, né? Vai um pouco no bosque, faz a meditação lá, depois pode vir aqui e dar uma suada também. Vai um pouco no bosque, faz a meditação lá, depois pode vir aqui e dar uma suada também. Música Pessoal correndo. É, minha atividade física é andar de manhã, né? Acordo aos 5 horas da manhã, aí eu ando com a Giulia em minha cadelinha. Aí, durante uma... Uma hora e meia, uma hora e quarenta, ando com ela. Bem gostoso Turma correndo Um outro lado aqui Que é pouco explorado ainda pela população Gratuitamente Aqui é gratuitamente Então, mais uma coisa Que o governo deve ajudar Nessa forma aqui De fazer coisas assim Para incentivar a atividade física Onde que a pessoa também não tem tempo Para ficar pensando bobeira Ficar falando bobeira Então Isso aqui traz outro tipo de paz Também Traz outro tipo de harmonia Também O panorama daqui Desse outro lado De cima Fica o bosque Mais em cima É uma área que Tem muito verde O ar é diferente aqui também Às vezes nós vamos ter um lugar Às vezes nós vamos Num determinado bairro E a gente vai tão longe Para fazer nossas atividades físicas Sendo que Às vezes Nossas atividades físicas Tem em nosso bairro Pode ser numa praça Pode ser num Acho que todos os bairros Não todos Mas Uma grande parte aí Tem o seu espaço Assim de lazer Só não está preservado Não está cuidado Às vezes Aí é onde que entra O lado político Que deve Mas aí Qualquer coisinha de obrinha Também já quer Enfiar faca Também Hoje em dia Mas enfim É uma coisa que O governo tem que incentivar Atividade física Nunca fez mal Para ninguém Fazendo com prudência Vai sair por aí Correndo do nada Sem antes de um preparo Saber como está de saúde Tem que ter todo um panorama Mas se um quiser ir O médico passar por isso Você pode começar Com uma caminhadinha De leve Que não mata ninguém Também não Então é isso O meu vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço a todos Que todos tenham amor E a paz de Jesus E vamos evoluir sempre E a paz de Jesus